Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu estou trazendo aqui pra vocês Que é pra mostrar uma coisa incrível que aconteceu aqui comigo Algum tempo atrás eu tinha feito plantio de algumas mudas de cúrcuma E essas mudinhas, elas não se desenvolveram muito bem Elas tinham um pouco de raiz já formando o bulbo aqui embaixo Só que quando começou a esfriar, ela secou Então já faz mais ou menos uns seis meses E eu tinha feito a colheita e tinha deixado aqui em cima da terra E passou alguns dias e eu acabei esquecendo que tinham desaparecido essas raízes Eu até pensei que alguém poderia ter pego Mas agora eu comecei a cavucar aqui Pra colocar um pouco de material decomposto, algumas cascas pra se decompor Até vou tirar aqui pra provar pra vocês Aqui tem um pouco de folhas E umas cascas que eu acabei de colocar aqui na terra pra fazer uma adubação E eu cavando bem fundo aqui pra depositar esses materiais pra se decompor Do nada apareceu essas raízes aqui Então quer dizer que ela se enterrou novamente Eu posso ter mexido na terra E ela se enterrou E olha só A novidade Tá vendo esses pontinhos brancos aqui? É onde vai surgir as folhas da nova planta E as raízes vão surgir por aqui também Tem bastante Com essa quantidade de tubérculo eu vou fazer um pequeno plantio aqui Vou estar mostrando pra vocês E vocês fiquem atentos aí no canal Que sempre que eu puder mostrar sobre isso eu vou mostrar E vou retomar falando sobre essa Quer ver o que aconteceu comigo Eu digo que foi algo incrível porque eu tinha perdido a esperança já de ter encontrado Como eu tinha dito eu achei que eu tinha perdido Alguém tinha pego Mas meu filho estava enterrado Se eu tivesse deixado o canteiro do jeito que estava Ela tinha brotado aqui ó E eu só ia descobrir quando nascesse novamente Então agora eu vou fazer a lavagem desses pequenos tubérculos Vou colocar na fruteira que tem aqui em casa Vou deixar secar um pouquinho E dentro de alguns dias eu estarei fazendo plantio e filmando aqui no canal para vocês Então é isso Eu conto com o like de vocês Se você gostou deixa o seu like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative as notificações Muito obrigado E até o próximo vídeo